Oxalá, sei que a cruz que eu carrego é pesada, mas não nego a fé que tenho em lhe servir. Se em meus caminhos espinhos me alvo a ferir, não perco a fé que tenho em lhe servir. Não perco a fé que tenho em lhe servir. Oh, meu pai, não perco a fé que tenho em lhe servir. Passo a passo, tudo que faço é sorrindo. Sinto a minha missão, tô cumprindo. Tenho fé te conseguir. Vou caminhando, sentindo a beleza da vida. Na minha umbanda querida, circo a Deus vai Oxalá. Oxalá, quero tanto lhe servir Ser um bom filho pro Senhor Saber na vida sorrir Ter um coração cheio de amor Aperto tem os braços perfeitos Assim como estão Aperto os braços seus Só que os meus emprece a desejar Que o dia saiba perdoar Me dê forças na minha missão Proteja, eu lhe peço Todos meus irmãos Que a umbanda que eu sigo Possa sempre crescer mais Que eu viva em um mundo de paz Que a umbanda que eu sigo Possa sempre crescer mais Que eu viva em um mundo de paz Oxalá, Oxalá, é tão fácil pedir É tão difícil merecer Senhor, faça-me digno de pedir e receber Meu Deus, que o gesto simples De ajoelhar-me não seja simples Apenas pela facilidade de conseguir E sim com a menor demonstração de fé, amor Que tenho pelo Senhor Pai, que eu compreenda sempre Que a minha faculdade mediúnica É a evolução de dois espíritos O que existe em mim e me eleva para o Senhor E o que vem do Senhor para mim Senhor, na minha umbanda eu existo Nas fases evolutivas da minha vida Eu sou um caboclo Um preto velho Uma doce criança Um incompreendível Eu sou um médium Eu sou um instrumento de paz Meu Deus, que as manifestações em mim processadas Possam me transmitir a beleza do amor A grandeza do perdão Caboclo, ensine a ser como o Senhor Amigo leal Preto velho, deixe em mim sua humildade Criança, que sua alegria se passa presente em meu coração De você, Senhor, eu quero a resignação Senhor meu Deus, durante toda a minha vida Eu vos agradecerei ter nascido, né? Com minha fé no Senhor O meu amor a umbanda Pela elevação do meu espírito Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Me dê forças Na minha missão Proteja, eu lhe peço Todos meus irmãos Que a umbanda que eu sigo Possa sempre crescer mais Que eu viva e o mundo te faz Que a umbanda que eu sigo Possa sempre crescer mais É garoa caindo É canoa seguindo Alguém vai pescar É frio, é fome No corpo do homem Tanto no mar Gritando o seu nome Alguém está chorando Esperando voltar É onda subindo É chuva caindo É preciso tentar É a sorte lançada É a rede jogada Na fúria do mar Piedade sereia Piedade sereia Alguém lá da areia Pediu a rezar É o mar É o mar se acalmando É chuva parando É canoa chegar É rede cheia É a volta pular É sorriso na areia É sereia É sereia É sereia cantar É sereia cantar É rede cheia É a porta pular É sorriso na areia É sereia cantar É sereia cantar É sereia cantar É sereia cantar É frio É fome É fome No corpo do homem Entrando no mar Gritando o seu nome Alguém está chorando Esperando voltar é fome É da onda subindo É chuva cair É preciso tentar É a sorte lançada É a rede jogada Na fúria do mar Se furedade Fiedade sereia Alguém lá da areia E aprendeu a rezar Fiedade é fome É o mar se acalmando, é a chuva parando, é canoa checa. É rede cheia, é a bomba brula, é sorriso na areia, é sereia calma. É rede cheia, é a bomba brula, é sorriso na areia, é sereia calma. O sereia, o doia, lá na areia alguém salta o remancha. O sereia, o doia, lá na areia alguém salta o remancha. O sereia. O sereia, o doia, lá na areia alguém salta o remancha. O sereia, o doia, lá na areia alguém salta o remancha. Fiz espinhos pela terra que eu andei, e jinquedo pros caminhos, nesta vida eu encontrei. Mas fé no peito, reza, eslava o céu de Deus, se justiça é direito, levo os seus e deixo os meus. Olha o céu, vejo um raio passar, aqui na terra vejo pedra rolar. É meu pai, chamou, que vem me valer, chega de pisar espinhos rosa, agora eu vou colher. É meu pai, chamou, que vem me valer, chega de pisar espinhos rosa, agora eu vou colher. Olha o raio passando, olha a rosa nasceu, olha a pedra rolando, chamou me defendendo. Olha o raio passando, olha a rosa nasceu, olha a pedra rolando, chamou me defendendo. Fiz espinhos pela terra que eu andei, e jinquedo pros caminhos, nesta vida eu encontrei. Mas fé no peito, reza, eslava o céu de Deus, se justiça é direito, levo os seus e deixo os meus. Olha o céu, vejo um raio passar, aqui na terra vejo pedra rolar. É meu pai, chamou, que vem me valer, chega de pisar espinhos rosa, agora eu vou colher. É meu pai, chamou, que vem me valer, chega de pisar espinhos rosa, agora eu vou colher. Olha o raio passando, olha a rosa nasceu, olha a pedra rolando, chamou me defendendo. Olha o raio passando, olha a rosa nasceu, olha a pedra rolando, chamou me defendendo. Olha o raio passando, olha o raio passando, olha a rosa nasceu, olha a pedra rolando, chamou me defendendo. Olha o raio passando, olha a rosa nasceu, olha a pedra rolando, chamou me defendendo. Vento, 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 ventaria, levou a lua pro sol, levou a noite pro dia, levou partida e chegou. Levou estrelas pra mata, levou as folhas pro céu, levou o mar pra cascada, azul desceu como o céu. Vento, 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 ventaria, levou a lua pro sol, levou a noite pro dia, levou partida e chegou. Vento, 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 ventaria, levou a lua pro sol, levou a noite pro dia, levou partida e chegou. Vento, vento, ventaria, levou a lua pro sol, levou a lua pro sol, levou a noite pro dia, levou partida e chegou. Vento, 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 ventaria, levou partida e chegou. Vento, vento, ventaria, levou partida e chegou. Vento, vento, ventaria, levou partida e chegou. Vento, vento, ventaria, levou a lua pro sol, levou partida e chegou. Música Leva um presente pra ela, rosas brancas, fita azul. Música Levo perfumes e velas, faço com fé meu pedido. Música Leva um presente pra ela, rosas brancas, fita azul. Música 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 Música